O Pós-Doc é uma oportunidade de pesquisar uma oportunidade do que eu desenvolvi um doutorado. E no doutorado eu trabalhei sobre a luta de uma favela que se chama Vila Autódromo, no Rio de Janeiro, onde construímos juntos, a minha pesquisa é uma pesquisação, porque antes de ser acadêmica eu sou militante, ativista, e nós construímos juntos na Vila Autódromo um museu que se chama Museu das Remoções. A metodologia de construção do Museu das Remoções, que é um museu social, na linha do que é o Museu Social, e ele foi construído espontaneamente no âmbito do ativismo, na comunidade, e essa construção do Museu das Remoções levou a nós desenvolvermos dinâmicas para tentar resgatar uma narrativa da comunidade que era uma narrativa contra-hegemônica e era uma contra-narrativa, que não era a mesma narrativa oficial do que foram os Jogos Olímpicos no Brasil e no Rio. E os mega-eventos, em geral. E todas essas metodologias que nós fomos criando no momento para a construção do que seria esse museu social, eu apliquei depois aqui em Lisboa, na luta pelo direito à habitação em Lisboa. Eu fiquei um ano, um ano que eu moro aqui, eu participei de um coletivo que se chama Stop Despejos, em Lisboa, que o que esse coletivo faz é lutar pelo direito à habitação, contra os despejos que têm acontecido. Então, eu fiz algumas oficinas que se chamam oficinas de memória em comunidades em Lisboa, que sofrem despejo, pressão para despejo e remoções. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui como foi essa construção do Museu das Remoções, na Vila Autódromo, e depois como foi a adaptação dessa dinâmica que a gente chama de oficinas de memória no coletivo em Lisboa. Então, o nome da pesquisa é o uso da dimensão social da memória como instrumento emancipatório e comunidade em situação de vulnerabilidade sociocultural. Essas dinâmicas foram desenvolvidas junto ao movimento social, que são as oficinas de memória, e elas buscam trabalhar as subjetividades, todas as subjetividades que existem nesse contexto de remoção e de despejo, não só a questão da materialidade, que seria o indivíduo perder uma casa, o indivíduo não ter mais onde morar e ter que se reconstruir a sua vida de uma forma material, mas também considerando que existem impactos subjetivos e materiais na vida desse indivíduo e na vida da comunidade. Então, entendendo dessa forma que os despejos têm esses impactos, o movimento social buscou tentar trabalhar, como trabalhar essas materialidades e essas subjetividades que existem no âmbito da luta pelo direito à habitação. O bairro que eu trabalhei, que eu trouxe mais oficinas de memória, em Lisboa, se chama o Seja de Maio, que essa foto é nesse bairro. Fica na Amadora, que é a periferia de Lisboa. E junto com esse coletivo, que é o Estado do Despejo, fizemos essas oficinas de memória, que eram as mesmas oficinas de memória que foram feitas para a Constituição do Museu das Noções da Vila Autódroma e se adaptar a esse contexto daqui, que nada mais é do que conversas e dinâmicas e incentivo que as pessoas comentem sobre a sua história, a sua memória e a memória do lugar, como uma forma de fortalecer os vínculos que existem e gerar empoderamento e conscientização sobre esses vínculos para que as pessoas entendam que a luta delas é necessária e que elas não estão lutando só pelo direito a uma casa, mas por todas as implicações que existem em relação ao direito à casa. E, bom, para falar um pouquinho do que é o Museu das Remoções, isso aqui já é uma imagem na Vila Autódroma, que é no Rio de Janeiro. Isso foi em 2016, quando a Vila Autódroma foi removida quase que integralmente e eu estava no âmbito dessa luta também, construindo esse museu. E a Vila Autódroma sentiu esses impactos de uma maneira muito forte, isso é um despejo que ocorreu na Vila Autódroma, com ativistas, moradores, isso. Esse tapume de obra que atrás é o Parque Olímpico, é a obra do Parque Olímpico e esse é o tapume que separava a comunidade do Parque Olímpico. E a Constituição Luta das Remoções é uma estratégia da luta da Vila Autódroma, ela foi uma das estratégias da luta da Vila Autódroma e que se propunha a denunciar a política de remoções que foi implementada em toda a cidade do Rio de Janeiro na ocasião. Na ocasião que a Vila Autódroma foi removida quase que integralmente, a gente estava na gestão do Eduardo Paes, que ele esteve no poder de 2008 a 2012, depois de 2012 a 2016 em dois mandatos, e a gestão dele foi a que mais produziu despejo em números absolutos no Rio, desde o início do século XX. Foram 22 mil famílias despejadas durante a preparação para os magmentos e as favelas e as comunidades lutaram arduamente para tentar resistir. E o que se consolidava no Rio de Janeiro na ocasião era de fato o estado de exceção, porque muitas medidas foram tomadas por conta dos magmentos, então se intensificou o que a gente sente como uma violência estrutural do estado das favelas e também estratégias de controle de população marginal. O que a Gambele entende por estado de exceção foi visto no Rio, e uma das formas também de controle que está dentro do que é entendido como essa forma violenta de gestão urbana foi a implementação das unidades de pacificadora, das UPPs na favela, em várias favelas. Bom, esse contexto todo está dentro de uma nova forma de gestão urbana que é entendido como a gestão neoliberal, que é o que David Harbour, geógrafo, chama de empreendedorismo urbano, que o planejamento contemporâneo, o planejamento urbano, ele passa a funcionar como uma empresa, se começa a gerir a cidade como se gera uma empresa. Então, nessa perspectiva empreendedora, o espaço urbano é produzido reflindo as regras vigentes de acumulação do mercado. Então, é o que a gente passava a ver, é que o espaço da cidade passa a atender às exigências do mercado imobiliário, e não mais servir o interesse coletivo de uma forma geral. A preparação da cidade neoliberal faz isso, coloca os interesses privados acima dos interesses coletivos, nas grandes transformações urbanas que acontecem, e a gente tem uma gestão que é entendida como neoliberal, e que os megaprojetos são formas de viabilizar um grande negócio, que só favorece o mercado. Então, o Estado, nesse tipo de gestão, se afasta da sua função administrativa e passa a atender aos interesses do mercado, enquanto o poder administrativo do governo se desloca para o campo da economia, porque passa a viabilizar os interesses econômicos. E o campo econômico concentra as decisões políticas e esse papel administrativo, porque quem decide o que vai acontecer em cada área da cidade, na verdade, são grandes empresas, é o próprio mercado que decide, que conduz o planejamento urbano. E dentro desse contexto, os megaprojetos são a forma de se viabilizar isso. Então, tem determinados autores que dizem que os megaprojetos, eles não são transformações urbanas, porque a transformação urbana, na verdade, seria o que é de mais ínfimo e insignificante dentro de um megaprojeto, não é uma transformação territorial, sim um grande negócio em escala global, que os beneficiados são apenas uma minoria que é o mercado. Então, entendo isso como uma cidade neoliberal, a função da cidade neoliberal, que é viabilizada por um agro-projetos, e que também é uma cidade para uma sociedade neoliberal, porque a cidade é a projeção da sociedade sobre um lugar, segundo a Efebre. Então, o que a gente vê nessas transformações urbanísticas e nesses grandes projetos, é que, pelo que Lefebvre entende do espaço, da tríade, do que seria o espaço concebido, percebido e vivido, a gente tem o espaço concebido e o espaço percebido, que eles estão mais atuantes e preponderantes do que o próprio espaço vivido. Ou seja, é o que se concebe de cima para baixo que fica sendo mais forte, que se vê na cidade, enquanto você anula diversos aspectos do que é o espaço vivido, que seria a sociedade dentro desse espaço. Então, todas as transformações que ocorreram no Rio para os grandes eventos que aconteceram, eles estavam dentro de um planejamento de cidade, um planejamento que seria o Rio Olímpico, ou que se chamava de Cidade Olímpica, e que a Raquel Rounique, que foi relatora da ONU para assuntos de moradia, professora da UFAP atualmente, ela explica que a política habitacional que foi implementada no Rio de Janeiro nessa época, ela é uma política de exclusão territorial, na verdade, porque o que ela faz é tirar de determinadas áreas da cidade um certo perfil populacional e jogar isso para a periferia, e acentuar com isso a segregação. Esse mapa é um mapa que foi desenvolvido por um arquiteto, que é inclusive amigo meu da faculdade, que se chama Lucas Paulo Álvaro, ele estudou na Universidade Federal Fluminense, no Rio, em Terói, e ele faz uma relação dessas casinhas amarelas, que seriam os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, com esses círculos que é onde ocorreram obras olímpicas no Rio de Janeiro. E aí essas bolinhas... Essas bolinhas... Lilás. Lilás, isso. Só estava ouvindo o nome espanhol na cabeça da bolinha. Já apresentei isso em espanhol. Essas bolinhas lilás, elas são favelas, então fica clara a relação entre as favelas que estão próximas do que seriam esses anéis, onde houveram obras olímpicas, e a remoção delas para uma outra área da cidade, que é uma área que tem menos infraestrutura. Então, aonde se chegou a infraestrutura por conta dos mega-eventos, se retirou a população que não era a população convidada para o evento. Isso depois se perdurou na cidade, então o que se consolida é uma cidade segregada, é uma cidade de exceção. Então, diversas táticas foram utilizadas para abrir esses espaços no território urbano, abrir o espaço à especulação imobiliária, que foram essas estratégias. E a gente tem um sociólogo, que também é ativista, que também participou da luta da Velotódromo, que se chama Alexandre Magalhães, e ele fala que entende que essa forma de gestão é uma gestão biopolítica também. Por quê? Porque as remoções, elas adentram no campo da vida. Não só, não ficam concentradas a negociações puramente econômicas, mas elas adentram no campo da vida, porque existem estratégias de coerção, de ameaças, de chantagem, de amedrontamento. Uma série de práticas institucionais, que são práticas entendidas como práticas que influenciam a tua vida. Então, por isso, biopolíticas. Então, entende-se que essa adaptação da cidade ao neoliberalismo, essa abertura de parte da cidade ao mercado, isso não aconteceu apenas no Rio de Janeiro, isso acontece em várias cidades. E existe um projeto de sociedade, que é uma sociedade de consumo, que é uma cidade pensada para esse tipo de sociedade. O Milton Santos, geógrafo brasileiro, fala que nessa transformação do que é a globalização, os cidadãos passam a ser consumidores acríticos, então eles são reduzidos a consumidores, e deixam de ser cidadãos. E os padrões de vida do habitat são impostos. O Lefebvre diferencia o habitat e o habitat. O habitat seria um modo de vida racional, completamente racionalizado, contábil, em que o indivíduo apenas trabalha, casa, se reproduz, se morre. O habitat seria esse padrão de vida mais racional. E o habitat seria o habitat coletivamente, espontaneamente, onde se produzem vínculos sociais e existem espontaneidades, e que essa nova cidade desenhada de cima, é uma cidade racional, em que só existe espaço para o habitat e não para o habitat. Então, essa transformação das cidades em cidades neoliberais, em cidades cartesianas, vem acontecendo cada vez mais. Isso tem acontecido em Lisboa também, ou seja, o Rio de Janeiro vem sofrendo essas transformações e essas mudanças do espaço, do espaço urbano. E Lisboa também tem sofrido isso, porque a cidade tem sido turistificada cada vez mais. A gentrificação tem acontecido de forma muito intensa em Lisboa. E a turistificação e a gentrificação também são formas de viabilizar os interesses imobiliários para a cidade. E articulados a isso, a gente também vê em Lisboa e números de despejos que têm acontecido hoje em dia. Então, só para definir o que a gente entende por cidade neoliberal, é uma cidade elitista e ela ocorre a nível global, exclui parte da população pobre de certas áreas da cidade. Nesse contexto, os megaprojetos, as revitalizações de bairros, ou a turistificação, entre outros, são estratégias para abrir espaço da cidade ao mercado imobiliário, através de articulação da gentrificação com despejos. E as modificações no território urbano, elas ocorrem através de projetos de arquitetura e urbanismo, articulados esses processos de gentrificação, segregação territorial, e que apenas favorecem poucos investidores privados e ninguém mais se afavorecido dessa transformação que ocorre nas metrópoles globais. No Rio, a justificativa para o despejo da Vila Autódroma foi a construção do Parque Olímpico. Os métodos que foram utilizados de remoções e despejos estão dentro do que é entendido como o rol da exceção, com práticas próprias do estado de exceção e práticas violentas. Quando fomos construir o Museu das Remoções, isso era parte de uma trajetória de luta do movimento social, em que, nessa luta de resistência da Vila Autódroma pelo direito à permanência da comunidade, muitas atividades foram feitas, barricadas, manifestações, festas, campanhas na internet, e chegou um momento que a Vila Autódroma estava completamente descaracterizada. O ambiente da Vila Autódroma era um cenário de guerra, era difícil a gente caminhar pela Vila Autódroma tanto os moradores quanto os ativistas e conseguirem reconhecer esse espaço. Então, também ficou muito claro para a gente que essa aniquilação do lugar implica também uma desintegração social e supressão da história local, porque o que se perde não são só as estruturas edificadas. Então, pensamos que tínhamos que construir alguma coisa que reconectasse a materialidade da Vila Autódroma a memória, a imaterialidade que existia na comunidade. Esse processo de desmantelamento, Garnier, que é um urbanista francês, entende como um processo de descivilização, um processo global de descivilização que ocorre em várias cidades. O Garnier tem um estudo sobre a área de Marseille, a área portuária de Marseille, que fala que Marseille também sofreu uma enorme transformação e que está dentro desse processo global de descivilização. A gente queria, com esse museu, denunciar a violência e se fazer pela comunidade e resgatar histórias e vínculos comuns e reconectar esses vínculos e essa história local ao território. Entendemos também que as estratégias biopolíticas por parte do Estado precisavam também de uma resistência junto ao movimento social que também fosse biopolítica. E por isso trabalhar a identidade, memória, vínculos e afetos. Construímos o museu a partir de um projeto participativo, na oficina, ela era professora da Universidade Anhanguera, no curso de arquitetura e urbanismo, que é em Iterói. E utilizamos um projeto de extensão da universidade para poder construir pequenas esculturas nos lugares onde existiam casas e que as casas foram demolidas, que simbolizassem essas casas. Para poder construir essas pequenas esculturas e poder fazer alguma coisa dentro do âmbito da extensão, foi necessário fazer o que nós inventamos e chamamos de oficinas de memória. E essas oficinas tinham o objetivo de reconstruir a Vila Autódromo na memória, com o relato dos moradores, com vivência, com dinâmicas, com jogos, para que os alunos do projeto de extensão tivessem contato com o que foi a Vila Autódromo, com a história da comunidade e com, inclusive, os indivíduos que já tinham sido removidos e que não estavam mais na Vila Autódromo. Essa ferramenta foi inventada para resgatar a memória local, em oposição à dinâmica de esquecimento que o Estado empreende com a política de remoções, e fortaleceu os vínculos, tanto das pessoas que já tinham sido removidas, quanto dos que ainda estavam ali presentes. E, dessa forma, os alunos do projeto de extensão conseguiram conhecer a história dos moradores e conhecer as dinâmicas da comunidade e as práticas sociais que existiam antes dos processos de remoção, para que fossem construídas esculturas homenageando edificações que já não estavam mais ali. Foram realizadas sete esculturas, só com os escombros, nós não tínhamos recursos, e essas esculturas foram construídas exatamente no lugar das casas que tinham sido removidas. E essa é uma delas, por exemplo, que se chama Vila de Todos os Santos, porque nesse local, exatamente onde ela está construída, era a casa da Dona Eloísa, e a Dona Eloísa era uma mulher negra que tinha um terreiro de candomblé, então o aluno fez um círculo para poder simbolizar tanto a comunidade quanto o terreiro, como se fosse um muro no meio, vermelho porque seria sangue, de um lado seria a ganância e o poder, que seria essa pedra dourada em cima do sangue da população, e do lado esquerdo seria os interesses da população, que seriam várias pedrinhas pintadas de azuis que simbolizavam a comunidade, e o azul seria a fraternidade, os vínculos, a paz e isso, então seria uma divisão de forças, se por um lado a luta era pelo valor do uso, do outro era pelo valor do troca, e essa escultura simbolizava a casa da Dona Eloísa. Bom, as esculturas tinham seus simbolismos, essa foi a escultura da casa da Dona Jane, que se chamava, essa escultura se chamava Suporte dos Males, que tem várias pedrinhas coloridas dentro, porque é uma mulher que recebia muitas pessoas em casa, foi uma liderança comunitária muito importante, então seria a casa dela com várias pessoas, a comunidade dentro da casa, e essa seria a escultura que simbolizava a casa da Dona Penha, a Natália é filha da Dona Penha, que tem uma frase aí da Natália, que também é moradora da Vila Autódromo, e que o aluno, ele quis reforçar o protagonismo das mulheres na luta da Vila Autódromo, a Dona Penha foi uma mulher que lutou até o final, e a Vila Autódromo conseguiu ficar, ou seja, 3% do que era a comunidade conseguiu permanecer, e essa luta final se deveu muito a postura da Dona Penha, e essa frase é uma frase que é da moradora dessa casa, que é a filha da Dona Penha, que é a Natália, que fala que no meio dos escombros da Vila Autódromo, nasce o Museu ao céu aberto, que tem a missão de semear, regar e multiplicar a história de resistência da Vila Autódromo. Então, isso daí também eram os escombros da casa da Dona Penha, no lugar onde era a casa dela, e o símbolo da mulher. A inauguração do Museu das Remoções foi no dia 18 de maio de 2016, que é o Dia Internacional dos Museus, e os moradores apresentaram os percursos formados pela escultura, e os visitantes, que teve mídia independente, ativistas, muitas pessoas vieram para essa inauguração. A construção do Museu das Remoções, eu entendo que está dentro do que seria, é uma produção coletiva do espaço, que é diferente do que seria uma produção do espaço feito de cima para baixo, seria uma produção feita em conjunto, que está relacionada com o que o Lefebvre entende pelo que é o habitar, o conceito do habitar de Lefebvre, aglomeração de corpos no espaço, espontaneidade, e as coisas que acontecem dentro de uma produção do espaço, e que ela corre de uma forma social também. Então, a base dessas dinâmicas são o habitar, a relação do ser humano com o seu lugar é o que é o habitar, e todas as bases para a concepção da identidade também derivam do que é o habitar. Então, o Lefebvre tem essa frase de que o ser habita como boeta, e o que a gente entende é que essas dinâmicas do habitar, elas estão opostas ao que seria o habitat, que o habitat é algo que foi estabelecido de cima, um espaço global, homogêneo, quantitativo, que é, na verdade, o paradigma para a construção de projetos, de planejamento de projetos urbanos de uma forma geral e arquitetônicos de hoje em dia, e que o habitar seria exatamente o oposto a isso, que hoje em dia ele existe mais na periferia, em territórios marginais. Devido às práticas e modos de vida espontâneos, o habitat é considerado transgressor porque ele foge à norma, então ele forge ao controle do Estado. Então, entendemos isso que o habitat, da espontaneidade que existe na periferia e também nessas lutas de resistência, estão contra o que seria o entendido pelo habitat. Em Lisboa, no bairro Seis de Maio, quando eu cheguei, eu vi muita semelhança com a Vila Autódroma, no período em que a Vila Autódroma estava sofrendo as remoções, porque o Estado tinha práticas muito parecidas, deixava as casas também semi-destruídas, para que os indivíduos se sentissem também amedrontados e desconfortáveis, então isso também é uma estratégia biopolítica. Também existiam pressões, chantagem, com que os moradores saíssem, muitas formas de negociação e de pressão para a expulsão dos moradores, que também adentram o ponto da vida, e que não são apenas negociações puramente econômicas. Então, junto com o coletivo, que se chama Coletivo Stop Despejos, começamos a fazer as oficinas de memória com os moradores do Seis de Maio, para que eles também contassem como era a dinâmica da comunidade, o que eles viviam, o que se multiplicou ao longo dos anos, de como era a atuação da Câmara, no caso, na Câmara da Amadora, que é o bairro deles, como a Câmara atuava com eles, e utilizar esses encontros como forma de empoderamento, como forma de trabalhar o campo simbólico e subjetivo, e também conscientizar que as remoções adentram esse campo, e se conscientizar de que as esferas psicológicas também são impactadas com as remoções. Fiz algumas oficinas de memória. A primeira delas foi no Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, quando nós ocupamos esse instituto, que seria o equivalente ao Instituto de Urbanismo, em Lisboa. Ocupamos com as famílias do Instituto, exigindo que todos os indivíduos que estivessem sendo removidos tivessem na lista para receber a habitação social, porque muitos estavam sendo removidos sem receber uma casa em troca, então, que pelo menos que todos que estivessem na comunidade de hoje fossem inseridos nessa lista. Nós não fomos atendidos pelos coordenadores do IUD, desse instituto, e a troca de choque nos tirou do instituto. É o órgão municipal? É. O IUD é nacional. Não, o IUD é nacional. E não fomos recebidos. Depois fizemos uma segunda oficina de memória, também no 6 de maio, que foi no âmbito do encontro por habitação, do encontro nacional por habitação que aconteceu em Lisboa, onde vieram vários visitantes da comunidade que estudam e militam no âmbito do movimento social para conhecer a comunidade. fizemos como se fosse um devir com os moradores apresentando o bairro e mostrando as casas que já tinham sido demolidas, mostrando as casas atuais e relatando como é viver em meio a escombros, e com as mesmas estratégias que também acontecem nas favelas no geral, que é, de vez em quando, a prefeitura vir, a Câmara, no caso da Amadora, cortar água ou cortar luz, ou deixar quebrado, ou destruir mais uma casa, deixar a casa deve ser destruída. Então, os moradores contaram e apresentaram como é viver sobre essas condições às pessoas desse encontro. E depois fizemos uma terceira oficina de memória em que falamos de lideranças e principalmente de luta das mulheres, entendendo que a luta pela habitação é a parcela feminina e feminista do direito à cidade, porque a casa é onde a mulher cuida, a casa é o âmbito em que a mulher coordena e, ao momento em que essa mulher vai para a luta, ela ocupa espaços masculinos, e entende isso como masculinos, porque ela é até do âmbito do político, então ela passa por o âmbito do político, então ela começa a estar presente também em territórios que seriam territórios masculinos, então entendemos que a parte feminista da luta pela direita da cidade é a luta pela habitação. Então, falamos de luta feminista e falamos isso dentro de uma campanha, que é a campanha Estreva por Direitos, da Anistia Internacional, e falamos de mulheres de luta, falamos da Marielle, fizemos essa dinâmica com homens e mulheres, e depois alguns homens, foi curioso, eles fizeram colar a foto da Marielle nas suas casas também, admirando a luta da Marielle. Depois, no dia 22 de setembro, junto com os coletivos de Lisboa, eu dentro do Topo Despejo, mas outros coletivos também, organizamos essa manifestação, que foi na Lisboa e Porto, que foi a maior manifestação por habitação que aconteceu nos últimos anos em Portugal, pelo direito à habitação, e também, depois daquela oficina, fizemos uma ocupação ao Ministério do Meio Ambiente, em Lisboa, exigindo, mais uma vez, que a lista, que todas as pessoas do 6 de maio que estão sofrendo despejo fossem para a lista de receber habitação social. A gente ainda não teve a resposta do Estado em relação a esse pedido, de inserção do nome de todos os moradores na lista, mas continuamos fazendo atividades junto com o movimento, continuamos fazendo oficinas de memória também em outros bairros, e a parte que eu acho que de alguma forma pude trazer de debate para a luta de Lisboa e do movimento social é a conscientização de que existem esferas subjetivas e materiais que são atingidas pelos despejos e a conscientização do movimento tentar trabalhar também essas esferas, até porque, ao trabalhar essas esferas, também é uma forma de empoderamento, de empoderar os indivíduos para permanecer lutando, porque muitas vezes é o cansaço que faz com que a luta se disperse, ou a falta de perspectiva, ou a depressão, várias questões que são do psicológico e das relações e dos vínculos que existem nas comunidades que estão em luta. Então, uma breve conclusão, sem querer concluir, mas simplesmente como um comentário, entendo que a constante resistência na Vila Autódroma, assim como no 6º de maio, consistiu também em uma luta criativa, porque tem que o tempo inteiro se forjar formas de luta diferentes para poder continuar lutando, que dizem respeito a questões simbólicas, mas também a luta não é só simbólica, ela também é física e real, porque junto com as opções de memória e com as dinâmicas que foram realizadas, também se faziam exigências concretas ao Estado, e tudo pelo direito à habitação contra a política de despejo de remoções que são implementadas nas grandes cidades, como estratégia de viabilização de uma cidade neoliberal. E também se acredita que as conquistas possíveis na Vila Autódroma e tanto no 6º de maio, que também é um bairro que resiste muito, está relacionado ao fato de terem muitos vínculos, de terem vínculos reais e fortes, porque o sentido de comunidade é muito claro e entendido nessas duas comunidades que eu trabalhei, mais diretamente, e que são os vínculos dos indivíduos que são capazes de fazer com que as pessoas lutem até o final e coloquem o valor de uso acima do valor de troca, no caso da Vila Autódroma, por exemplo, as pessoas só conseguiram permanecer porque os que permaneceram negaram indenizações e algumas indenizações altas, mas negaram isso em prol do coletivo e do comum. Então, eu acho que é somente através da conscientização desses vínculos e de que a luta pelo direito à habitação, a luta pelo direito à comunidade, ao sentido de comunidade e a manter essa comunidade e essa história comum, é a forma com que os indivíduos continuam lutando e que conseguem resistir a essas estratégias do Estado de retirada de população. E é isso, entende-se também que apenas o fato das pessoas do Cisnaio permanecerem diante de tantas pressões que vivem já é uma forma de construção de um urbanismo humano, porque é dentro dos vínculos comunitários que se possibilita essa continuidade dessas pessoas no lugar. Então, as pessoas permanecem por conta de solidariedade, de luta, e o fato de existir essa solidariedade e essa luta conjunta já é em si uma forma radical, uma prática radical. E entende-se que as oficinas de memória e essas práticas são contra-hegemônicas, porque elas são uma luta popular, uma conscientização da importância dessa luta, um resgate da história do lugar e também uma resistência porque eles permanecem ali e lutam por essa permanência. É isso.